O DCU, ou Snyderverse, como você preferir, chegou ao seu fim da pior maneira possível, e o filme do Flash foi responsável por isso. Ainda tem a Command 2, que vai ser o último prego no caixão, enquanto o Besouro Azul não tá muito claro onde ele se encaixa, vai depender do sucesso do filme. Porém, esse universo antigo deixou muitas perguntas sem respostas, e que nunca serão respondidas, algumas podem ser até consideradas como furos de roteiro. E é isso que vamos falar no vídeo de hoje, 10 perguntas que o DCU nunca vai responder. Afinal, o Darkseid ainda vai invadir a Terra? Cadê os Lanternas Verdes? Superman vs Adão Negro? Quem ganhou a sua luta? Que rumo tomou aquele futuro do pesadelo do Batman? Todas essas perguntas e mais veremos no vídeo de hoje, então me acompanha até o final. Olá, pra quem não me conhece, meu nome é Rafael, e já me fala aqui nos comentários, na sua opinião, o que foi que deu errado nesse universo? Qual foi o fator principal que fez esse universo virar uma bagunça em um universo falido? Foi a direção da Warner? Foi o Zack Snyder? Foi os atores? Me fala aí nos comentários, tô curioso. Ah, e antes eu só quero dar um aviso. Pra esse vídeo aqui, eu tô considerando os dois filmes da Liga da Justiça, tanto o de 2017 como o Snyder Cut. Beleza, dados os avisos, vamos para a primeira pergunta. Já existia uma Supergirl antes de The Flash? Lá no filme do Flash, a gente vê que existe uma Supergirl, que ela tá numa linha do tempo alternativa, e é interpretada pela Sasha Kale. Inclusive, essa Supergirl tá substituindo o papel do Superman naquela linha do tempo. E essa foi a primeira aparição da Supergirl no DCU. Porém, lá em Homem de Aço, quando o Clark tá explorando a nave kriptoniana pela primeira vez, é possível ver uma daquelas cápsulas abertas, aquelas cápsulas que tinham kriptonianos. E uma delas estava aberta, ou seja, saiu algum kriptoniano dali. E por muito tempo, teve diversas teorias que quem saiu daquela cápsula foi a Kara Zor-El, a Supergirl. E isso poderia ser explorado em Homem de Aço 2, já que o segundo filme iria trazer outros kriptonianos, iria trazer o Brainiac. Então, será que já existia uma Supergirl antes do filme do Flash e ela tava andando por aí, descobrindo o planeta? Será que é a mesma Supergirl lá do filme do Flash? A gente nunca vai saber. O Lex Luthor iria formar a Legião do Mal? Uma das cenas pós-créditos do filme da Liga da Justiça de 2017, mostra uma conversa do Lex Luthor com o Exterminador. E eles conversam sobre a ressurreição do Superman, sobre a criação da Liga da Justiça. E o Lex sugere ali pros Leid, pro Exterminador, que eles criem a sua própria Liga. Então, o Lex tava se referindo à Legião do Mal, que basicamente é um grupo com os vilões de cada membro da Liga da Justiça. E quem seriam esses vilões? Porque até então, naquela época, os heróis da Liga da Justiça mal tinham tido seus filmes solos. Então, do Flash, quem seria? Seria o Flash Reverso? Capitão Frio? Capitão Muberang? Do Aquaman, seria o Arraia Negra? Da Mulher Maravilha, seria quem? Quem iria fazer parte da Legião do Mal? E eles seriam explorados numa possível sequência? Não deveríamos ter uma Liga só nossa? Flash vs Superman. Quem ganhou a corrida? O Liga da Justiça de 2017 também tem uma outra cena pós-créditos, que mostra o Flash apostando numa corrida com o Superman. E olha, pra ser sincero, eu até que gosto dessa versão do Superman. Gosto do tom do Superman nesse filme, gosto da interpretação do Aaron Cavill. Tirando o fator bigode, o Superman é a coisa menos pior desse filme. E esse confronto do Flash e do Superman pra saber quem é o mais rápido, é um confronto clássico, tanto dos quadrinhos, das animações. Então, a ideia da cena é legal e eu gosto, porém ela tá completamente fora do tom desse universo. Mas e aí, quem ganhou essa corrida? Foi o Flash ou o Superman? Quem é mais rápido? Talvez o filme do Flash tenha respondido essa pergunta, já que lá na batalha final, quando os dois Barry estão enfrentando o Zod e os Kryptonianos, o Barry original fala que eles são mais rápido que os Kryptonianos. E pra ele saber essa resposta, pra ele saber quem é mais rápido, é porque ele já venceu uma corrida de algum Kryptoniano, no caso, o Superman. Exterminador vs. Batman O que iria acontecer? Agora, partindo para o Snyder Cut, o filme meio que tem uma cena pós-créditos também, que também é uma conversa do Lex Luthor com o Exterminador. Porém, aqui é um outro contexto, a cena toma um rumo completamente diferente, porque na cena, o Lex Luthor revela para o Exterminador a identidade do Batman. Ele fala para o Slade que o Bruce Wayne é o Batman. Essa cena preparava caminho para o filme solo do Batman do Ben Affleck, que originalmente se chamava The Batman. Sim, é o filme antecessor do Batman do Robert Pattinson. Mas, afinal, o que iria acontecer? O que o Slade iria fazer com essa informação? Iria atacar o Batman através das pessoas que ele ama? Iria expor essa informação? A gente nunca vai saber. Temos motivo para comemorar. Muito bem. Darkseid ainda vai invadir a Terra? No final do Snyder Cut, depois que a Liga da Justiça humilha e derrota o Lobo da Estepe, o Darkseid manda o Decide preparar as forças de Apocalipse, porque eles iriam invadir a Terra através de métodos antigos. E isso porque o Darkseid queria a equação anti-vida, que é a obsessão do Darkseid, conquistar a equação anti-vida. Mas e aí, afinal, cadê a invasão do Darkseid? Ele veio ou não para a Terra? Isso até cria um certo furo de roteiro na história, porque depois da primeira derrota, por que o Darkseid não voltou para invadir a Terra? Será que ele esqueceu onde ficava a localização da equação anti-vida? Será que a nave dele não tinha GPS para salvar o trajeto? A questão é, o Darkseid invadiu ou não a Terra? E isso até abre uma outra pergunta. O Snyder Cut vai ter uma continuação? Porque o filme terminou com baita cliffhanger, teve a participação do Caçador de Marte, mas essa pergunta a gente sabe a resposta. Não. O Snyder Cut não vai ter continuação. Mas com base em alguns rascunhos de roteiro, com base nas visões do Ciborgue e do Batman, a gente tem alguma ideia do que iria acontecer. O Darkseid iria vir para a Terra, iria matar a Lois Lane, e iria controlar o Superman com a equação anti-vida, e depois a Terra iria se formar naquele futuro pós-apocalíptico do pesadelo do Batman. Vamos usar métodos antigos. Que rumo tomou o Nightmare? Para quem não sabe, o Nightmare é como é chamado aquele futuro pós-apocalíptico, onde o Superman se tornou um vassalo do Darkseid, do pesadelo do Batman. Que rumo tomou esse futuro? Porque a gente sabe que a sequência do Snyder Cut iria se passar nesse futuro pós-apocalíptico. O que aconteceu com os humanos, com os sobreviventes, e os heróis sobreviventes? Porque a gente sabe que o Darkseid iria matar a Mulher Maravilha, e o Aquaman, o Superman ficaria do mal, e aí o Batman iria montar uma equipe de heróis e vilões, que seria formada pelo Flash, Ciborgue, a Mera, o Exterminador e o Coringa. Mas e o que aconteceu? O que aconteceu após a chegada do Superman? E outra, por que o Batman precisava do Coringa? O que aconteceu nesse futuro para fazer o Batman ser único, o seu maior inimigo, que matou o Robin ainda? A gente nunca vai saber que rumo tomou esse futuro, mas a gente tem algumas ideias com base em rascunhos de roteiro. Basicamente o plano do Batman era mandar o Flash para o passado, para impedir que esse futuro acontecesse. E aí iria criar uma conexão com a cena do Flash lá no Batman vs Superman. Lembra daquela cena que ficou completamente jogada? Então, é basicamente isso. Mas se os heróis conseguiram ou não mudar esse futuro, a gente não vai saber. Cadê os Lanternas Verdes? Tanto no Liga da Justiça de 2017, como no Snyder Cut, a gente vê que a tropa dos Lanternas Verdes existe nesse universo. Tanto é que eles estavam lá na primeira invasão do Darkseid, que acabou causando a união dos deuses humanos, Amazonas, Atlantes, todo mundo se uniu, tinha lá um Lanternas Verde ajudando a Terra. Mas e depois? Cadê eles nas outras invasões? Quer dizer, o General Zod veio com os Kriptonianos invadir a Terra e não apareceu a Lanternas Verde. Depois veio o Lobo da Estepe com as forças de Apocalipse invadir a Terra. E cadê os Lanternas Verdes? O Darkseid, na teoria, tá aí pra invadir a Terra. E cadê o Lanternas Verdes? Cadê o Hal Jordan, o Jon Stewart? Eles esqueceram a Terra? Será que a Terra tá sem o Lanternas Verdes? Esses que são os tais policiais intergalácticos? Bom, no Snyder Cut, a gente sabe que, originalmente, o Lanternas Verdes e o Jon Stewart ia aparecer naquela cena final conversando com o Batman. Porém, a Warner barrou essa participação e aí o Zack Snyder teve que colocar o Caçador de Marte. Mas, se não tá na versão final, na versão oficial, portanto, não é canônico. Então, na teoria, até agora não apareceu nenhum Lanternas Verdes. Eles tacaram o Danse pra Terra. Quem Matou a Mãe do Barry? O filme do Flash prometia trazer respostas, mas no final acabou trazendo mais perguntas do que respostas. E uma delas é Quem Matou a Mãe do Barry? Depois que o filme do Flash estreou, o diretor do filme, o Ed Musquete, deu algumas entrevistas e, segundo ele, foi o Flash reverso que matou a Mãe do Barry. Tanto é que isso tem em algumas histórias dos quadrinhos, é um clássico da série do Flash. Mas, se foi isso mesmo, se foi o reverso que matou a Mãe do Barry no filme, isso iria criar alguns furos de roteiro na história. Primeiro, que não seria uma lata de tomate que iria impedir o Flash reverso de matar a Mãe do Barry. Não seria o pai do Barry, estando na casa na hora do assassinato, que iria impedir o Flash reverso de matar a Nora. E outra, se foi o reverso mesmo, por que o filme não teve nenhuma referência a ele? Não teve um borrão amarelo, não teve uma citação ao Will Bartown, ou algo do tipo. Para que falar que foi o reverso, sendo que não teve nenhuma referência a ele? Isso gera até uma outra pergunta. A gente sabe que o Barry passou a sua vida inteira se dedicando a provar a inocência do seu pai, a provar o álibi do seu pai, ele até usou as tecnologias Wayne para isso. Mas, por que o Barry também não se preocupou em encontrar o verdadeiro assassino da sua mãe? Por que isso sim iria inocentar o seu pai? Por que quando ele estava viajando no tempo, ele não se preocupou em, pelo menos, encontrar o verdadeiro assassino para futuramente provar a inocência do seu pai? A Gal Gadot vai continuar interpretando a Mulher Maravilha? A gente sabe que um grande reboot na DC está a caminho, todos os personagens vão mudar de ator, vai ter um grande request, só que a Gal Gadot como Mulher Maravilha foi o único grande acerto da Trindade, tanto em questão de bilheteria, como em questão de cair no gosto do público e dos fãs. O Superman do Wayne Cavill, por mais que a galera goste dele, tem muita gente que não gosta, que detesta aquele Superman sombrio e realista, não gosta do Homem de Aço, da direção do Zack Snyder. Batman vs Superman, então, nem vou falar, porque é um baita divisor de águas. Tem o Batman que mata, que a galera também não gosta. A Gal Gadot da Mulher Maravilha foi realmente unânime, que a galera, de fato, gostou, é uma das melhores coisas da DC, e uma das melhores coisas do cinema de super-heróis. Só que cada dia sai uma notícia diferente, que uma hora tem uma notícia falando que a Gal Gadot não vai continuar como Mulher Maravilha, depois tem uma outra notícia que ela fala que tá acontecendo coisas nos bastidores, que ela vai continuar interpretando a Mulher Maravilha. Então fica essa pergunta, a Gal Gadot vai continuar ou não interpretando a Mulher Maravilha? E depois que eu gravei esse vídeo, saiu uma notícia onde a própria Gal Gadot revelou que ela, junto com o James Gunn e o Peter Safran, vão desenvolver juntos Mulher Maravilha 3. A própria Gal Gadot confirmou isso. E muita gente entendeu isso, como ela continuar interpretando a Mulher Maravilha no novo DCU do James Gunn. Ainda é muito cedo pra gente confirmar alguma coisa, mas ela pode falar desenvolver a sequência como uma produtora. Dado o contexto atual da DC e o reboot que vem pra frente, não faz sentido manter a Gal Gadot como Mulher Maravilha, sabe? E o próprio Mulher Maravilha 3, que ela se refere, não passa de um título provisório. Então eu ainda continuo com a minha opinião que a Gal Gadot não vai continuar interpretando a Mulher Maravilha. E quando ela falou isso de desenvolver o Mulher Maravilha 3, ela deve estar se referindo como uma produtora, sabe? Colocando dinheiro no projeto, dando alguns palpites na história e só, sabe? E não necessariamente que ela vá continuar interpretando a personagem. E o título seria simplesmente um título provisório, justamente por causa do reboot que vai acontecer. Mas eu também posso estar completamente errado. Então qual é a sua opinião sobre isso? Superman vs Adão Negro Quem ganhou essa luta? A cena pós-créditos do filme do Adão Negro mostrou o Superman indo conversar com o Adão Negro. A cena preparava o confronto desses dois. Superman vs Adão Negro The Rock vs Henry Cavill O The Rock ficou provocando essa luta durante anos, ficava provocando na internet, ficava falando que a hierarquia de poder da DC ia mudar, que não sei o quê, que não sei o quê, que o Superman apoia para o Adão Negro. Nossa, ficou anos e anos provocando essa luta e deu o que fazer para ele conseguir trazer o Henry Cavill para esse filme. Você pode criticar o que foi o The Rock pelo Adão Negro, mas foi ele que conseguiu trazer o Henry Cavill para o pós-créditos. Mas não adiantou nada, porque duas semanas depois o James Gunn assumiu a direção da DC e o Henry Cavill acabou sendo demitido. Mas e aí, essa luta aconteceu ou não? Quem ganhou? O Superman e o Adão Negro? Nunca vamos saber. Bota na lista de coisas da DC que nunca vamos saber. Mas eu acho que o Superman venceria essa luta. E você? Quem você acha que venceria? Mas e aí, você tem a resposta para alguma dessas perguntas aqui do vídeo? Ou eu esqueci alguma outra pergunta? Me fala aí nos comentários e aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque assim você fica por dentro de todas as novidades da DC, fica sempre atualizado. E me siga lá no Instagram, para a gente ter um contato mais direto, conversar mais, porque esse vídeo vai chegando ao fim, mas tem outros vídeos do canal para você assistir. Até a próxima, valeu!